Oi, hoje nós vamos falar um assunto interessante. Muita gente sofre de distúrbios gastrointestinais. O que é isso daqui? Às vezes é um gastrite, pode chegar até úlcera, um hernia de refluxo, uma hernia de hiato, chama esofagite refluxo, colitis, conhecido colitis nervosa, ou síndrome coronavitável, obstipação, às vezes fica a semana inteira indo no banheiro. O que é isso aqui que está acontecendo? De onde vem? É lógico, olhando a nossa medicina convencional, a gente dando remédio, a gente pode dar xantes, antiácido, dar séries de medicamentos. Mas de onde a origem é a causa disso? A nova descoberta, faz pouco tempo, que descobrimos que o mesentério, o mesentério hoje é considerado como um órgão. Olha, isso é uma novidade na medicina, hein? Esse mesentério, depois do cérebro, é o segundo lugar mais enervados, tem vários nervos. Você sabe que hoje, várias substâncias como serotonina, por exemplo, hormônio de hormônio, eu produzo pelo mesentério. Daí pelo qual, quando as pessoas estão confusas, nervosas, ou às vezes sobre pressão, elas acabam bloqueando a secreção desses hormônios, acabam aí afetando todo o sistema digestivo. Tanto que você presta atenção. Quando as pessoas, muito nervosas, ou passam um estresse muito grande, de repente, algumas pessoas prendem o intestino, e a outra, acaba soltando o intestino, fazendo colite nervosa, ou síndrome coronar irritável. Ou até provoca gastrite, outros sintomas. Portanto, é muito importante resguardar, ver o teu hábito da sua vida, como você está se comportando diante da pressão do teu dia a dia. Tanto pressão profissional, assim muitas vezes como pressão afetiva ou emocional. Muitas vezes os conflitos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos amigos, tudo isso pode levar a uma alteração nas tuas emoções, nos teus sentimentos, que muitas vezes a gente acaba descarregando nossos órgãos. Isso a gente chama de somatização. Aliás, muitas doenças, não é só gastrointestinais, que nós estamos falando hoje, são origens de fundo emocional. Muitas vezes são dificuldades a lidar com os conflitos pessoais. Agora, que conflitos são esses? Muitas vezes são ligados à falta de compreensão, a falta de tolerância e, sobretudo, também alguns tipos de inveja, ciúme, tudo isso pode afetar. Por isso é muito importante manter a nossa mente centrada, observar a você. Isso é extremamente importante. Isso é um olhar interior, é um autoconhecimento.